É com muita satisfação que chegamos ao encerramento do curso de intervenções estruturais realizado em São Paulo pela SBHCI com apoio e parceria de importantes entidades internacionais como o Minneapolis Heart Institute e a Cardiovascular Research Foundation. Também tivemos a participação representativa da SOLACE, da SBC, também do Departamento de Imagem Cardiovascular, o DIC, da SBC. Nesses três dias, uma verdadeira imersão para o conhecimento, aprendizado e capacitação nesta área que tem apresentado incríveis avanços dentro do tratamento minimamente invasivo das cardiopatias estruturais. Nós também agradecemos de forma muito especial a todos que estiveram conosco, os mais de 300 colegas reunidos, participando de todas as atividades e reforçamos o nosso compromisso em prol da capacitação e também do desenvolvimento da cardiologia intervencionista no nosso país. Um grande abraço a todos vocês!